Tô no Brasil, mais uma semana, mais um vídeo no canal, são três vídeos por semana, gente. Terça-feira, quinta-feira, dialética, maoísmo e tudo mais. Yey! Então liga seu sininho, lembra que esse é um canal de YouTube feito por três pessoas lindas. Eu, Rafa e Nune, reditosos na tela. Rafa, nosso editor, Nune, nossa artista gráfica. Entre no clube dos canais, manda um pix pro tio, pelo amor de Deus. E colabore com a nossa construção, tá? Veja o vídeo aí e no final eu volto. Beijo no seu coração. Tchau. Gente, obrigado. Obrigado, Leia. Obrigado pelo convite. É minha segunda vez aqui, uma honra pra mim estar aqui com vocês. Eu falei assim, não, inclusive assim, esta live que nós estamos tendo aqui agora, este momento que a gente tá tendo aqui agora, vem do primeiro momento, né, que tiveram algumas várias perguntas. Eu falei, gente, a gente vai ter que fazer alguma coisa mais longa pra poder responder as perguntas. E, finalmente, conseguimos, né. Então, primeiro eu quero agradecer e depois eu quero pedir desculpa, porque eu tive que remarcar três vezes, né. Foram surgindo milhões de imprevistos, milhões de imprevistos, milhões de imprevistos e agora a gente finalmente conseguiu. Então, peço desculpas também pela tanta de vezes que eu tive que remarcar. O que que eu fiz, gente? Eu decidi que era importante a gente trazer um preâmbulo aqui um pouco maior, né, pra gente estudar algumas questões que eu acho que são importantes. Pra gente entender como que aquilo que nós ocidentais chamamos de dialética vai ser recebido, né, no pensamento oriental, quais são essas ligações e, principalmente, como que o marxismo na China vai chegar até esses desdobramentos. Eu vou ficar, principalmente, no pensamento do próprio Mao Zedong, quando eu chegar no marxismo na China, mas eu vou dar alguns outros indicativos pra que vocês possam e eu vou traçar um panorama histórico anterior a isso, né. Eu fui anotando as coisas que eu tinha que falar e eu meio que estou diante de um documento de 15 páginas que eu fui anotando aqui. Então, talvez eu me prolongue um pouco aqui. Se vocês quiserem me interromper, quiserem colocar perguntas no meio, qualquer coisa assim, vocês fiquem totalmente à vontade, tá? Eu vou ir apresentando aqui, aí, do jeito que vocês preferirem. Vamos lá, né? Primeira coisa que a gente tem que entender da China, né, e que boa pardasa, mas a China em específico, né, é que nós estamos falando de uma nação que é univocamente uma nação há, pelo menos, 3.300 anos. Nós estamos falando de um lugar cuja urbanização, ela começa a ocorrer há 6.700 anos atrás. A gente está falando de um lugar onde a ocupação em Xi'an e a entronização do Imperador Amarelo ocorre há 4.700 anos atrás. Então, nós estamos falando de uma história de uma longuíssima duração, né? A gente tem que entender que a China, né, ela não é uma só China, ela é muito plural, né? A pluralidade étnica chinesa não impediu ao longo desses, né, se a gente for contar 3.300 anos univocos de uma nação, 4.700 anos desde a entronização do Imperador Amarelo ou 6.700 anos desde a ocupação da Bacia do Rio Amarelo, né, diversos períodos também de domínio estrangeiro, né, sendo o último deles, aquele que vai ser o mais importante para a consecução, né, daquilo que a gente vai conhecer como a China moderna e depois a China revolucionária, que vai ser precisamente com a queda da dinastia Ming, né, os 300 anos dos domínios dos Xin, né, os Xin, eles são manchus, né, eles não são de origem étnica chinesa, né, eles são de origem na Mongólia, né, tanto que eles vêm ali do, 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 pra cima e à direita, olhando pra frente do, do mapa chinês. A principal etnia chinesa, os Hans, que são 93% da população, eles não são uma coisa só. Às vezes quando a gente fala assim, os Hans têm 93% da população, a etnia é Hans, a gente tem uma noção muito unívoca, né, é, aquilo que a gente chama de Hans, né, é, na verdade, uma pluralidade de clãs que vão ser unidos por uma escrita única e por línguas similares. Então, assim, o mais próximo que a gente tem no Ocidente pra gente entender, se a gente fosse pensar no Brasil, os Hans seriam ou o grupo Tupi-Guarani ou o grupo Macro-G. Já tem milhões de divisões ali dentro, mas são todos Macro-G, são todos Tupi. Ou se a gente fosse ir pra Europa, indo-arianos, sabe, assim, indo-europeus, tá? É, um indo-europeu significa dizer ao mesmo tempo um russo e um português. Se você colocar os dois pra conversar, vai haver uma dificuldade ali, né, então, assim, a gente tem que entender o que que é isso, entender essa pluralidade e entender que para além dos Hans nós temos dezenas, né, nós temos cinquenta e tantas outras etnias dentro dessa própria China, né, que vão estar unidas, né, por esse, entre aspas, unicode, né, por esse código único que é a escrita, não necessariamente a língua, né, pra gente começar a pensar no que que é essa bacia de cultura, essa bacia étnica, essa pluralidade, pra gente conseguir compreender um pouco, né, dessas noções de grandeza. Enfim, né, o domínio Xin, ele vai ser ao mesmo tempo um domínio extremamente despótico contra as etnias de origem chinesa, vamos lembrar que o domínio Xin é um domínio manchu, mas ele também vai ser um domínio muito colonial, né, os manchus, eles eram extremamente bélicos, vai ser durante esse período que a China vai conhecer as suas fronteiras mais expandidas, mas houve durante esse período, né, uma certa estagnação econômica e cultural, né, uma relação muito, é, muito sui generis com o Ocidente, com as potências, né, coloniais e imperiais como um todo, ora afastando elas, né, pra manter o seu domínio interno, ora sendo brutalmente subserviente às mesmas pra poder se contrapor e arrestar qualquer tentativa, né, ali dentro de uma nova revolução, de uma nova mudança social, né, o último século do domínio Xin, né, até o triunfo da revolução vai ser chamado por toda a historiografia que estuda a sinologia do século da humilhação, né, que vai ter essa persistência a um só tempo, da resistência, né, ao domínio estrangeiro e desta aliança com o imperialismo europeu. No século XIX, nós vamos ver, pulo lá na China, né, várias revoltas, revoltas essas que vão ser muito importantes pra gente compreender os desdobramentos políticos e os desdobramentos filosóficos que viriam no século XX, né. São revoltas que muitas vezes a gente não conhece, são revoltas que a gente pouco ouve falar, fora quem é estudioso de história da Ásia, né. Então, por exemplo, assim, a revolta Taipin, né, a revolta Taipin, ela é uma revolta protestante, uma revolta cristã protestante, mas ela vai pregar uma igualdade, ela vai pregar uma divisão da terra, ela vai questionar valores tradicionais neoconfucianos, ela vai questionar a estrutura do mandarinato, ela vai questionar o caminho do Taipin. Há várias coisas que vão abrir a porta pra outros questionamentos que viriam ulteriormente, né, bem como a revolta do Ungan, essa ainda menos conhecida em Xi'an, que é uma revolta muçulmana que ocorre na China, né. Logo na sequência da revolta do Taipin, e tanto a Dungan quanto a Taipin, né, são brutalmente massacradas pelos Xi'an com o auxílio do imperialismo. Nós estamos falando só nessas duas revoltas de quase 70 milhões de mortos, né. Quando a gente pensa em China, os números, eles são muito mais vultosos do que às vezes a gente pensa, né. Você imaginar que uma revolta local como a Taipin teve 44 milhões de mortos. Gente, a Primeira Guerra Mundial não teve isso, tá. É só você pensar que a revolta Taipin, no interior da China, por quê? Porque um cara na China virou e falou eu sou o irmão de Cristo. Resultado final, 44 milhões de mortos, tá. Mas esse é o resultado final? Não, esse não é o resultado final. O resultado final, na real, que a gente tem que pensar aqui, é a penetração de certas vertentes do pensamento ocidental, e isso vai se dar num processo de longa duração, mas que vão ser definidores do que será, então, o cenário político chinês, né, no século XX. De um lado, nós vamos ter com o Sun Yat-sen e o Guomindang, né, toda a questão do nacionalismo, e do outro lado, nós vamos ter a introdução do marxismo na China, né. Se o nacionalismo chinês, ele começa como um movimento extremamente progressista, e ele vai ter a sua capitulação pós-Tchangkaishek, o marxismo chinês, muito ironicamente, ele começa pelo Japão. Ele começa a... Ele chega na China via Japão, principalmente porque boa parte do intelectualato chinês ou se deslocava para o Japão ou estava exilado no Japão no final desse período Min, né, e o Japão ainda era visto nesse momento, né, antes, vamos, estamos falando ali, né, do último quartel, principalmente do século XIX, né, antes do imperialismo nipônico, né, começar a cantar o pau pra cima da Ásia inteira, ainda era visto, né, como esse lugar de resistência e desenvolvimento, né, era visto como uma via de resistência ao imperialismo ocidental. Enfim, né, a tradução desse pensamento marxista que vai ser feita a linguagem da filosofia oriental, ela é sobremaneira adaptada de forma chinesa, né, mesmo os japoneses que vão fazer esses primeiros trabalhos de tradução do marxismo, e o marxismo vai ser traduzido primeiro pro japonês antes de ser traduzido, né, pro mandarim, eles usam os caracteres chineses, eles vão usar o kanji, né, e é muito irônico a gente pensar que essa operação, quando ela é feita no Japão, ela não é feita necessariamente por marxistas, ela é feita majoritariamente por filósofos que eram neo-aristotélicos japoneses, né, e eles vão optar por traduções conceituais. Essas traduções conceituais são muito importantes pra gente entender uma característica muito fulcral de toda a cultura não só chinesa, mas do pensamento oriental, da filosofia oriental, que é traduzir à sua maneira aquilo que vem de fora, né, a China, por exemplo, ao contrário da Coreia, que foi um reino que se fechou muito, a China sempre manteve de formas diferentes, obviamente não de formas unívocas, né, relações com o exterior, mas ela sempre pegou aquilo que vem do exterior e adaptou as características chinesas, né, inclusive isso é dado com os conceitos que vão vir do exterior, né, isso é uma grande tradição filosófica chinesa, né, essa absorção do estrangeiro em uma linguagem propriamente, entre aspas, chinesa, né, isso já nos demonstra, né, toda uma ideia de uma relação dialética entre a tradição e a inovação. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre as escolas principais do pensamento chinês e isso talvez fique um pouco mais claro, talvez mais na frente quando eu falar um pouco do legalismo isso fique um pouco mais claro, mas isso é algo muito importante para o pensamento chinês e isso não é algo muito importante para o pensamento chinês que é influenciado pelo pensamento europeu no século XIX. Não. Isso já era importante para o pensamento chinês quando o pensamento chinês adapta o budismo às condições da China, isso já era importante para o pensamento chinês quando no período dos reinos, ou seja, nós estamos falando aqui de século V a século II, III a.C., algumas noções daquilo que nós ocidentais vamos chamar de dialética já vinham sendo desenvolvidas na China. Enfim, quando a gente estuda de uma forma um pouco mais compreensiva a filosofia ocidental antiga na Ásia, a gente percebe que a filosofia oriental já era dialética, mas que a filosofia moderna ocidental, esta não, esta vai abandonar e muito a dialética, vai abraçar e muito a metafísica e isso vem principalmente na Antiguidade Tardia e depois no Medievo por causa de certas acepções que se tem de Aristóteles e certas acepções neoplatônicas, então principalmente de Plotino em diante o pau canta solto na metafísica. E aí a gente tem que entender que esse abandono da filosofia moderna ocidental, continental, desta metafísica, nós estamos entendendo aqui o termo metafísica como Hegel irá ou entendê-lo, por mais que Hegel seja um idealista. Isso não significa dizer que Aristóteles ou que Platão eram metafísicos, eu não estou falando que Aristóteles e Platão pensavam com Parmênides, pensavam com os preçosocráticos, mas é muito diferente o que vai ser entendido por dialética ao longo desse pensamento. Enfim, esses são meandos que eu acho que eu não preciso de entrar aqui porque não é a nossa função, só para a gente tentar entender um pouco como que se dá essa continuidade. Bem, uma vez pensando isso, a gente consegue perceber que a filosofia oriental já era muito mais próxima da concepção de dialética como ela vai ser veiculada por Hegel e posteriormente por Marx do que ela era da concepção que foi veiculada por Aristóteles, que foi veiculada por Platão e que de fato foi a que gerou os maiores desdobramentos da filosofia ocidental. Além disso, muitas vezes se negligencia que o próprio Hegel tem uma influência muito grande no seu pensamento dos filólogos alemães. Durante o período do Hegel a filologia vinha crescendo muito na Alemanha. O que isso significa dizer? Significa dizer que as grandes obras do pensamento indiano principalmente estavam todas sendo traduzidas para o alemão. Esse é o momento do Floruit, das traduções do sânscrito e o Hegel era um estudioso destes filólogos. Então, vários conceitos que vão ser conceitos que já tinham uma tradução e uma adaptação dentro da filosofia chinesa ou Fá da escola legalista que vem do Dharma, por exemplo, são conceitos que de uma forma ou outra vão permear também o materialismo, desculpa, a dialética do Hegel mesmo sendo essa dialética. uma dialética não materialista, uma dialética idealista. Enfim, Marx também vai dialogar com uma tradução chinesa, obviamente não de propósito. Eu não estou falando aqui que Marx era um leitor da escola legalista chinesa. O que eu estou falando é que os conceitos como eles são feitos, como eles são conceituados por Marx, eles se aproximam e muito principalmente da tradição legalista chinesa, mas também de alguns dos mortos da tradição confucionista e neoconfucionista chinesa, seja para negá-los. Bem, vamos pegar a palavra dialética, e aí eu queria pegar a palavra dialética exatamente para a gente pensar em como que se dá essa tradução, como que se dá essa adaptação criativa. Dialética em mandarim vai da Bien Jin Fa, que basicamente numa tradução muito literal é a lei do debate por evidências. Uma ideia que, sendo muito sincero, já está presente no pensamento chinês desde o século 5 a.C., que era quando eu falei ali do período dos Três Reinos, para quem conhece o romance dos Três Reinos, os Três Reinos Combatentes, que vai ser unificado por Xinqiuang em 220, 221, mais ou menos, antes de Cristo. Então, se a gente for pensar nessa longuíssima duração, a China vai ter pensadores que vão entender a dialética de uma forma desculpa, gente, eu vou só tirar o volume aqui, a China vai ter pensadores que vão entender a dialética de uma forma muito aproximada àquela que Marx e Engels vão compor, basicamente, 1700 anos antes do nascimento do filósofo revolucionário alemão. Isso significa dizer que eles têm a mesma coisa, que eles pensavam em outra coisa? Não, mas isso significa dizer que a dialética não é para o pensamento oriental e não é para aquele que conhecia o pensamento chinês em sua longa tradição, nenhuma surpresa, nenhuma invenção, nada, não é que os orientais receberam de volta a pólvora que eles tinham dado para o ocidental, aquilo não era uma invenção para eles, eles tiveram muita facilidade de se adaptar a esses conceitos e construir esta versão chinesa do marxismo, esse marxismo oriental baseado nas suas próprias tradições conceituais porque aquilo já eram ideias que permeavam o seu meio cultural, o seu meio mental desde há muito tempo. Quando a gente vai um pouco mais além e vai ver esta tradição da dialética dentro do pensamento chinês, no século XI a gente tem um intelectual muito importante, o Zhang Jai, que ele fala dos quatro princípios ontológicos para os intelectuais. Dentro desses princípios estão princípios como se voltar para o povo, questionar o mal governante, enfim, outras coisas que vão perpassar, mas principalmente um intelectual que é muito importante e esse sim porque ele não apenas vai trabalhar com o seu pensamento de forma dialética mas ele vai ir muito além e vai focar no materialismo combatendo principalmente a escola taoísta é o Anfuji ele faz toda uma crítica aos poderosos e ele tem quase que uma metafísica materialista por quê? Porque ele vai falar da preponderância do Xi em detrimento do Li o que isso significa dizer? Isso significa dizer que para ele a força material a emanação material prepondera contra a ideia o caminho não se encontra no silêncio isso aqui eu estou citando o Anfuji o caminho não se encontra no silêncio o que é o silêncio? Budismo nem no vazio o que é o vazio? o taoísmo mas sim no concreto no Xi ou seja nós estamos falando de alguém que era materialista todos os biógrafos do Mao colocam o Mao estudando o Anfuji já em 1915 então assim são influências que depois quando a gente for ver por exemplo da contradição a gente tem diversas citações no dato contradição que são citações clássicas da literatura e da filosofia chinesa que vão perpassar exatamente essas escolas de pensamento e que mostram muito bem como que essa recepção de um conceito entre aspas europeu na verdade ele é muito mais uma uma reformulação de algo que já permeava aquilo do que simplesmente uma grande novidade que nunca tinha chegado ali antes falar muito brevemente a gente tem quantos minutos que eu tô falando só pra eu ter uma noção olha deve ter uns vinte e poucos né é por aí você quer dar uma pausa não não é porque nós vamos longe eu só queria ver aqui quanto tempo que eu tinha falado né porque pra eu ter uma noção de quanto tempo que eu ainda falarei nós vamos longe vamos lá quais são as principais escolas do pensamento né chinês principalmente né o confucionismo né o taoísmo o legalismo o budismo e o moísmo né é vou entrar um pouco nos membros de cada um muito rapidamente né o confucionismo vai ser a escola desenvolvida por o confusé né o confus né que vão ser os seus pensamentos vão coletados nos analetos né os principais conceitos do confucionismo vão ser o ren que é a humanidade o jenmin que é muito similar ao conceito de mandato do céu o jong que é a lealdade e xiao que é a piedade filial e o li né e esse li que eu tinha falado aqui que tanto pode significar ideia ele também pode significar o ritual qual o ritual que seja os rituais sociais né o que vai permanecer muito ironicamente né do do confucionismo em toda a China inclusive na China moderna são principalmente a ideia do do xiao né a questão da piedade filial ainda é uma questão muito importante na China moderna pra quem conhece né um pouco da cultura chinesa contemporânea a gente vê isso como um mote muito comum mesmo na literatura realista por exemplo né literatura realista já revolucionária enfim né é é uma ideia basicamente né tem ali a regra de ouro do conceito do yin yang que são as forças que estão em um conflito eterno uma com a outra levando a contradição e a mudança perpétua ou seja a gente já vê que mesmo nesse pensamento idealista que mesmo nesse pensamento né é a gente tem né alguma coisa ali já de um pensamento dialético vindo de muito lá atrás né a ideia de reconciliação destes opostos né depois do próprio Confúcio é provavelmente o confucionista mais famoso é o Menzu né o Mencio em português bem o Taoísmo né é é uma filosofia que depois se desenvolve numa religião né Tao significa literalmente caminho né mas esse caminho para descrever o fluxo do universo ou este motor primordial por trás da da ordem natural né as três joias do Tao seriam a compaixão a moderação e a humildade né e o pensamento taoísta se concentra no Wei o que é o Wei na não são né a força da suavidade né que muitas vezes vai ser o panteão em Sábado pelo pelo Imperador de Jade né o texto mais influente vai ser do Laozi né o Tao Tequim né o Tao Texin ou Dao Dejim né que é escrito se eu não me engano no século quinto ao sexto antes de Cristo e tem o Yuan Ji também né como os oito trigramas que é um outro texto famoso do Taoísmo mas o Taoísmo ele é exatamente essa busca do vazio né o Taoísmo a força de não intervenção de ser como folha no vento sabe todos aqueles ditados às vezes que a gente ouve né entre aspas muitos chineses que a gente pensa assim porra que diabos que essa porra significa né e que é uma coisa muito tipo assim permita-se se levar pelo caminho e tal isso é muito clássico do Taoísmo ou seja né eu não preciso dizer como que esse tipo de filosofia é uma filosofia desmobilizadora politicamente uma filosofia que é amadíssima pelo status quo né porque quem é folha no vento e vai pelo caminho da flexibilidade de não reagir a gente sabe muito bem né qual pacto caracu entrará depois aí quem dará a cara e quem dará o resto né a terceira grande escola é o legalismo né o legalismo é uma escola política extremamente pragmática seu lema principal é estabelecer leis claras e estritas ou aplicar punições severas qual que é o seu princípio é o da jurisprudência um governante deve dominar os seus súditos de acordo com o fa fa significa lei mas fa também significa princípio com o xiu que é o método a tática a arte de governar e o xiu que é a legitimidade o seu carisma né li si vai ser o principal representante né e o legalismo vai ser muito importante para a unificação da china a china vai se unificar né nesse período posterior aos três reinos dos reinos combatentes principalmente sob a agito do legalismo e o legalismo voltará em diversos outros momentos inclusive na sociedade contemporânea chinesa inclusive são os legalistas os mais materialistas né e por serem os legalistas os mais materialistas a gente pode falar que a maior influência do pensamento tradicional chinês na adaptação criativa né da dialética e da contradição do marxismo ocidental na criação do marxismo oriental vem da escola legalista né bem o budismo é uma religião é uma filosofia prática vem do Siddhartha Gautama o budismo a gente conhece muito o budismo ele vai ser adaptado né ele vai ser introduzido na china pela índia provavelmente ainda na antiguidade né e a tradição chinesa do budismo vai se concentrar na ética em detrimento da metafísica o que isso significa dizer isso significa dizer que o budismo em sua vertente chinesa ele é muito mais ligado às questões comportamentais às regras comportamentais do que propriamente né das estruturas celestes de tudo que vem de cima de como essas pessoas né vão transcender e tudo mais né ele é um pouco mais entre aspas pé no chão do que o budismo indiano tá enfim esse aí é só pra gente falar em cima né e por final né você tem o moísmo que eu acho que é de longe o menos conhecido no brasil muito pouca gente conhece os trabalhos de mozi né que é o moísmo gente é o rolê mais gratiluz de todos qual que é a ideia do moísmo o amor universal o benefício mústico todos devem amar uns aos outros de forma igual e imparcial pra evitar conflitos e guerras sabe então assim é mas o mozi que escreve né os textos principais do do moísmo ele por mais que pareça esse rolê muito gratiluz ele tinha uma ideia de sobrevivência muito pragmática ele queria que as pessoas sobrevivessem do campo né e ele queria fortificar os campos né então é é uma mistura de um movimento gratiluz com o bunker daddy did nothing wrong sabe assim vários bunkers agricultura mas todas as pessoas se abraçando no meio dos bunkers é é bem interessante né os textos é do 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 mozi os textos moístas infelizmente muitos deles foram destruídos porque a dinastia chin que veio depois conquistando era a dinastia bélica para um caralho então ela simplesmente mandou você quer amor então pau no teu rabo aí vou tacar fogo nos seus textos e tacar fogo no seu na sua agricultura e na sua fortificação infelizmente sobraram poucos textos do moísmo né mas voltando aqui eu vou só pegar meu cinzeiro aqui que eu preciso de fumar e eu já volto em dois segundos gente eu falei um pouco das principais escolas porque eu quero a partir disso voltar pro legalismo sabe por quê porque o legalismo pra nós vai ser o mais importante né é o marxismo chinês tá ele vai se apropriar muito da ideia do fa que vem do legalismo né esse fa no legalismo que vai ser a ideia da lei ou a ideia do princípio tá é pra vocês terem ideia né além de lei e além de princípio fa também vai ser o termo que vai traduzir em mandarim o conceito indiano de dharma então ele é um termo extremamente polissêmico né cara qualquer pessoa aqui que estuda o mandarim e eu sou um estudante muito introdutório do mandarim e do mas assim você entra num outro método mental de pensar as coisas quando você começa a compreender minimamente né os sistemas porque é muito diferente de como que a gente né coaduna os conceitos de como que a gente reduz muitas vezes os nossos conceitos né o Mao chega a citar o Hanfei Ju né no da contradição né exatamente quando ele vai falar da ideia da materialidade contra a vacuidade né porque porque é um combate também as filosofias taoístas que vão ser abraçadas pela elite mesmo essa elite Shin caindo mesmo as elites né do nacionalismo traidor do do Goemindang depois né elas vão variar ali né numa metafísica muito voltada pro pro Europa né com algumas influências até do Sorel de outros caras que que vem na metafísica europeia e também né nessa questão do taoísmo da vacuidade né nesse sentido o Mao vai erigir a construção do partido como guardião mas não escravo da tradição o que que isso vai levar isso leva um só tempo a uma ruptura com setores extremamente conservadores né que vão se manter ali numa leitura pré-ter marxista da realidade chinesa e também vai levar a ruptura com setores do do partido que pregavam uma mímica dogmática né aqui do que que eu tô falando eu tô falando dos 28 bolcheviques eu tô falando daquele grupo de pessoas que vão pra União Soviética estudar e quando voltam querem aplicar dogmaticamente a mesma coisa que está acontecendo na União Soviética na China o mal deus do começo ele fala não né nós temos que construir a revolução chinesa nós não estamos reaplicando a revolução russa inclusive seria extremamente não materialista seria idealista essa discussão né passando um pouco adiante aqui é uma coisa que eu quero deixar aqui só muito é indicado porque eu não vou entrar nesses pormenores aqui né é até porque é não vai dar tempo né eu tô literalmente na página 4 das minhas 14 páginas de anotações eu já falei 40 minutos olha a gente pode marcar outra vinda aqui não tem provável é qualquer coisa a gente faz isso parte 3 entendeu eu fiz a parte 2 porque não coube na parte 1 e na parte 2 eu já faço a parte 3 é super bem-vindo aqui pra falar é eu vi um comentário aqui no chat muito bom do do Alan falando sobre o Moísmo que o Moísmo era constessador para um caralho né e de fato era tanto era que foi destruído né só que ele era uma contestação não belicista não necessariamente belicista né ele não começava a guerra ele não começava a treta ele obviamente se defendia da treta mas isso levou também a uma perseguição brutal brutal inclusive gente o que os Shin mais fizeram foi perseguir né porque a gente tem que pensar também que é uma dinastia de uma origem estrangeira né então é a dinastia manchu voltando aqui né se a dialética do no pensamento ocidental que vai levar ao marxismo ocidental né ela tem é um desenvolvimento muito calcado também na obra engeliana né o Engels é muito importante pra gente pensar essas questões de dialética essa dialética do pensamento oriental na China né ela vai passar pelo Xuxiubai o Xuxiubai infelizmente é assassinado muito cedo ele deixa um trabalho que é extremamente polêmico que eu não vou entrar na questão da dialética em Xuxiubai aqui né pelo Ai Cixi que é um cara que também tem um trabalho muito importante sobre materialismo histórico sobre dialética na China e principalmente né pela obra do nosso querido Mao tá bem vamos lá né o Mao e aí eu vou estar falando principalmente da contradição ele eu gosto muito da contradição porque apesar de ser um texto muito denso o Mao tem uma capacidade de escrever de uma forma muito simples coisas muito densas e de uma forma muito fácil da gente aprender então assim quem quiser uma recomendação de bibliografia depois eu tenho alguns livros que eu posso passar mas eu recomendo demais o da contradição eu acho que é um texto fulcral pra gente entender isso e até entender esse desenvolvimento que a partir também das citações que ele faz quando a gente vai nas notas do pé de página ele começa a olhar porra que romance que é esse que ele tá falando aqui que escola que é esse que ele tá falando aqui a gente acaba pegando uma apreensão muito maior daquilo e o texto ele é muito claro como são normalmente os textos do Mao o Mao tem aquela tradição de dividir o texto dele em tópicos e depois fazer uma conclusão amarrando todos os tópicos o da contradição é só mais um desses vários ele vai trabalhar basicamente com a ideia de duas concepções do mundo com a universalidade da contradição com a particularidade da contradição com a contradição principal e o aspecto principal da contradição com a identidade a luta dos aspectos da contradição e com o lugar do antagonismo na contradição né a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que este texto surge em um momento que é um momento aonde a gente tava tendo na União Soviética e a gente tem que pensar que os desenvolvimentos da União Soviética eram um farol pros desenvolvimentos do marxismo chinês principalmente dos desenvolvimentos teóricos que é uma briga gigantesca de uma escola muito idealista que é a escola do Deborin né contra o pensamento do Axel Rod que é bem mais materialista né o Deborin vai considerar que a contradição não aparece logo desde o início de um determinado processo mas apenas numa certa etapa do seu desenvolvimento e isso vai fazer com que ao se analisar a realidade material se vejam mudanças meramente quantitativas onde de fato estavam ocorrendo mudanças qualitativas isso gera o idealismo isso também geraria por conseguinte o dogmatismo né essa aplicação mecanicista né o Axel Rod tinha uma outra posição enfim essa contenda vai ser pacificada pelo grande camarada Stalin né e a posição idealista do Deborin vai ser abandonada abandonada até quando né até a maior desgraça que já aconteceu com o movimento comunista internacional de todos os tempos que é o senhor Nikita Khrushchev voltar e o Nikita Khrushchev para além de tudo ele fez ele também reacendeu a discussão das ideias do Deborin quando você fala assim porra tinha como o Nikita errar mas não ele conseguiu ir em cada canto que ele podia fazer alguma merda e fez alguma merda é por isso jovens que o dia que a gente inventar a máquina do tempo nós não vamos matar Hitler nós vamos voltar e matar o Khrushchev tá lembrem-se disso isso é uma lição importante para nós tá voltando aqui né quais seriam então essas duas concepções né seria uma concepção metafísica e aí eu vou me permitir ir no grego né a palavra metafísica é metatafísica é metatafísica é para além de então para além da física para além do mundo material né é o primórdio da ideia é o torron o ser o motor primordial e a ideia gera depois o mundo físico né e a dialética né diálogos por meio do conceito da palavra da do estudo né logos também é uma palavra brutalmente polissêmica no grego mas a gente já vê né qual que é a diferença brutal entre essas duas isso significa necessariamente que toda dialética foi materialista não né no começo né para as próprias condições de desenvolvimento do pensamento não permitiam né quando a gente fala e a gente fala muito né dialética ocidental é a dialética no ocidente e a gente tem que lembrar que são várias né a gente tem uma tendência a naturalizar né mais uma vez aí o orientalismo comendo solto né a gente naturaliza muito os nossos conceitos como se eles fossem unívocos como se eles não tivessem ido e voltado como se não tivesse milhões de escolas que brigam erroneamente até a gente erigir o socialismo enquanto ciência beijo menino Engels né essas duas concepções fundamentais e aqui eu já estou citando o texto nessa citação se não me engano do Lenin ou as duas possíveis ou as duas dadas pela história do desenvolvimento são o desenvolvimento como diminuição e aumento como repetição e o desenvolvimento como unidade de contrários desdobramento do que é um em contrários que se excluem mutuamente e a relação entre eles isso aqui se eu não me engano nessa citação é dos cadernos do Lenin estudando o próprio Hegel o mal também vai dizer que a metafísica o evolucionismo vulgar considera todos os fenômenos do mundo como isolados em estado de repouso considera-os unilateralmente ou a tal concepção do mundo fazer todos os fenômenos formas e categorias como eternamente isolados uns dos outros como eternamente imutáveis seguindo na citação para os metafísicos as mudanças são quantitativas e não qualitativas os fenômenos são perenes variando em escala a causa dos mesmos é encontrada fora deles e não neles mesmo então o sujeito que vai abraçar a metafísica para entender o mundo quando ele se debruça por exemplo sobre o capitalismo o que ele vai ver no capitalismo uma mudança quantitativa da exploração da luta entre classes diferentes dentro de uma sociedade mas não uma mudança qualitativa ele vai ver entre o capitalismo e o escravismo antigo só uma mudança de um grau um é pouco mais aqui pouco menos ali ele não consegue se aperceber dessas mudanças qualitativas e uma vez que ele considera esses fenômenos acabados nele mesmo uma vez que eles vêm da ideia que eles vêm de fora do mundo material esses fenômenos se repetem ad náusea mudando um pouquinho a forma como eles repetem mas jamais a qualidade desses fenômenos né mais uma vez com a citação do mal aqui contrariamente a concepção metafísica do mundo a concepção materialista dialética entende que no estudo do desenvolvimento de um fenômeno deve partir-se do seu conteúdo interno das suas relações com os outros fenômenos quer dizer deve considerar-se o desenvolvimento dos fenômenos como sendo o seu movimento próprio necessário interno encontrando-se aliás cada fenômeno no seu movimento em ligação e interação com os outros fenômenos que o rodeiam no interior de todo fenômeno há contradições daí seu movimento e o seu desenvolvimento o contraditório no seio de cada fenômeno é a causa fundamental do respectivo desenvolvimento enquanto a ligação mútua e a ação recíproca entre os fenômenos não constituem mais do que as causas secundárias assim a dialética materialista combate energicamente a teoria da causa externa da impulsão exterior característica do materialismo mecanicista e do evolucionismo vulgar metafísico dando um exemplo muito prático muitas vezes eram dado como condições exteriores a própria geografia ou a própria climatologia de uma dada região ora se isso fosse verdade o Japão não mudou o seu clima entre 1850 e 1930 ele saiu de uma nação fechada sobre o perigo de um domínio imperial estrangeiro para uma potência fascista como que você explica isso pela climatologia um belo dia fez 31 graus em um puji em vez de 29 e todo mundo no Japão falou porra vamos dominar a Ásia e virar fascista pra vocês verem eu estou obviamente colocando um exemplo no grau de absurdo mas em última instância é isso que você tem né a partir desse tipo de análise né continuando aqui com a última citação do mal pra gente fechar nosso primeiro tópico na sociedade as mudanças são devidas principalmente ao desenvolvimento das contradições que existem no seu seio isto é a contradição entre as forças produtivas e as relações de produção a contradição entre as classes e a contradição entre o novo e o velho essa ideia de contradição entre o novo e o velho essa ideia é clássica chinesa essa ideia você volta lá no século 3 nos primórdios do legalismo você vai ver essa ideia lá é o desenvolvimento dessas contradições que faz avançar a sociedade determina a substituição da velha sociedade por uma nova mas será que a dialética materialista exclui as causas externas de forma nenhuma ela considera que as causas externas constituem a condição de certas modificações que as causas internas são a base dessas modificações e as externas operam por intermédio das causas internas ou seja eles notam que é literalmente a forma diametralmente oposta de se aperceber o mundo né algo que já permeava a filosofia oriental como um todo né mas principalmente a filosofia chinesa desde há muito tempo e algo que o mal vai ir desenvolvendo né na sequência do texto ele vai falar sobre a questão da universalidade da contradição cito a universalidade ou caráter absoluto da contradição tem um duplo significado primeiro as contradições existem no processo de desenvolvimento de todos os fenômenos segundo no processo de desenvolvimento de cada fenômeno o movimento contraditório existe desde o princípio até o fim em todos os fenômenos a interdependência e a luta dos aspectos contrários que lhes são próprios determinam a sua vida e animam o seu desenvolvimento não há fenômeno que não tenha contradições sem contradições o mundo não existiria a gente volta no Engels o Engels vai falar a mesma coisa e é exatamente essa ruptura que o Malta lutando contra por uma luta política também dentro do partido contra aqueles 28 bolcheques que eu falei que é o pensamento do Deborin que é um pensamento idealista que é achar que num primeiro momento não há contradição e que somente passa a haver contradição num dado fenômeno a partir de um certo ponto é exatamente essa ideia atávica essa ideia ex nihilo da permanência que torna o pensamento do Deborin idealista a contradição é a base das formas simples do movimento por exemplo movimento mecânico e por razão ainda maior também das formas complexas do movimento Lenin dizia na matemática positivo e negativo diferencial e integral na mecânica ação e reação na física eletricidade positiva e negativa na química combinação e dissociação dos elementos nas ciências sociais as lutas de classe bem o que a gente depreende disso a gente depreende que a oposição e a luta entre concepções diferentes vão surgir constantemente em todos os locais e mal vai falar também no seio partido que isso vai ser o reflexo na forma do partido das contradições de classe e das contradições entre o novo e o velho existente na própria sociedade se no partido não houvesse contradições não houvessem lutas ideológicas para resolvê-las a vida do partido cessaria em toda parte em todo processo existem contradições sejam nas formas simples sejam nas formas complexas nos fenômenos objetivos como nos fenômenos do pensamento a contradição ela é portanto universal ela é absoluta ela vai existir em todos os processos de desenvolvimento dos fenômenos e ela vai penetrar cada um desses processos desde o seu princípio até o seu final vamos partir então para a nossa terceira parte juro que nós estamos chegando à metade gente a particularidade da contradição é toda e qualquer forma de movimento vai conter em si própria tá contradições específicas as quais vão constituir a essência específica que diferencia um fenômeno do outro essa é a causa interna a base da diversidade infinita dos fenômenos no mundo essa essência específica de cada movimento é determinada pelas suas próprias contradições específicas é assim não apenas na natureza mas também para os fenômenos da sociedade cada forma social cada forma de pensamento contém as suas contradições específicas e possui portanto a sua essência específica tá por que que o mal tá falando isso porque senão a gente ia criar um reducionismo já que a contradição é absoluta como que eu diferencio um fenômeno do outro né como que eu diferencio um fenômeno dele mesmo ao longo do seu caminhar é exatamente esse pensamento agora que o mal vai evoluir no da contradição principalmente pra tentar oferecer um modal o que o mal tá fazendo aqui é basicamente oferecendo uma ferramenta de análise né quando vocês forem no texto eu tirei do texto principalmente a parte filosófica do texto pra gente trazer aqui a discussão dos termos né um tanto quanto eivados do toque material desse texto porque senão ia ficar grande demais também mas quando vocês forem no texto vocês vão ver que o tempo inteiro a cada frasezinha que tem muito filosófica muito conceitual ali vem depois um sem rio de exemplos sabe vem explicando assim olha é por isso que a gente tem que entender que por exemplo a reação do Kuomintang depois da traição de 27 ela não vai ser igual a reação que se teve na revolução russa em fevereiro sabe eu tô citando um exemplo qualquer aqui pra dar um exemplo mas é isso isso tudo vai sendo amarrado na prática por quê? porque a ideia é permitir né construir esse ferramental né essa essa ferramental crítico continua aqui isso aqui é uma citação do mal é claro que sem um conhecimento do que há de universal nas contradições é impossível descobrir as causas gerais ou as bases gerais do movimento do desenvolvimento dos fenômenos mas se não se estuda o que há de particular nas contradições é impossível determinar essa essência específica que distingue um fenômeno do outro impossível descobrir as causas específicas ou as bases específicas do movimento do desenvolvimento dos fenômenos e por consequência impossível distinguir os fenômenos e delimitar os domínios da investigação científica vejam como isso é dialético gente veja como isso vai e volta o tempo todo essas as duas etapas do processo do conhecimento a primeira vai do particular ao geral e a segunda do geral ao particular o desenvolvimento do conhecimento humano representa sempre um movimento em espiral e se se observa rigorosamente o método científico cada ciclo pode elevar o conhecimento a um lugar superior e incessantemente mais profundo é aquela ideia do alfrebum é aquela ideia da supra assunção é aquela ideia de que a partir dessa contradição a partir desses contrários haverá uma síntese essa síntese portará o novo mas também portará aquilo que foi sintetizado do velho que ainda permanece mas num grau acima isso vai rolando e vai rolando e vai rolando e vai rolando e vai rolando a gente tem que entender que isso não é necessariamente uma ideia positivista quando a gente vê isso muitas vezes de um príncipe muito ocidental a gente pensa assim pô mas então é inexorável que isso aconteça sempre pra bem e pro melhor não porque nós somos positivistas pra caralho porque a gente é educado nas escolas ainda nós somos educados com uma historiografia que tem uma base extremamente positivista e a gente não pensa nessas vindas e nessas vindas nessas possibilidades você vê que o próprio mal fala no texto se for observado se ocorrer dessa forma há a possibilidade você vê que você tem dois condicionantes se isso acontecer há a possibilidade ou seja esse não é necessariamente um movimento unívoco tá a gente tem que entender que a China e o pensamento chinês não vão ser tão influenciados por essa ideia positivista dessa continuidade desse fluxo perene do acúmulo de eterno da mesma forma que muitas vezes o pensamento ocidental é então nós às vezes também ao lermos esse pensamento fica mais difícil pra gente pelo menos é uma dificuldade que eu tenho e aí as dificuldades que eu tenho eu imagino que vocês vão ter também se vocês tiverem outra se vocês me perguntem se vocês não tiverem se vocês falam assim não João nós super entendemos você que é o ogro o ogro é praticamente literado o ogro leu Ulisses e não consegue entender nada e eu viro o meme e eu peço desculpa enfim contradições qualitativamente distintas só podem ser resolvidas por métodos qualitativamente distintos pra quem é de Belo Horizonte gente tem a propaganda do cursinho de línguas lusiana lana pessoas diferentes precisam de métodos diferentes literalmente isso que o mal está falando aqui porque o que o mal está falando isso aqui mais uma vez é um combate político é o combate político contra o dogmatismo contra o mecanicismo que é um combate muito importante né quanto mais no nosso campo né o que é super irônico porque nós né malistas o povo adora chamar a gente de um malista falar que a gente é mecanicista e ah se o pessoal lê e soubesse as coisas que a gente acredita as coisas que a gente faz mas é difícil mas um dia aprovaremos tudo isso porque a prática é o critério da verdade vamos voltar aqui por exemplo a contradição entre o proletariado e a burguesia resolve-se pelo método da revolução socialista a contradição entre as grandes massas populares e o sistema feudal resolve-se pelo método da revolução democrática a contradição entre as colônias e o imperialismo resolve-se pelo método da guerra revolucionária nacional a contradição entre a classe operária e a classe camponesa na sociedade socialista resolve-se pelo método da coletivização e mecanização da agricultura as contradições no seio do partido comunista resolve-se pelo método da crítica e autocrítica a contradição entre a sociedade e a natureza resolve-se pelo método do desenvolvimento das forças produtivas porque eu queria trazer essa citação aqui porque esta citação mostra o tempo inteiro o que é a preocupação de Mao e gente e essa não é só uma preocupação de Mao se você for pegar um texto do Juan Lai ou se você for pegar um texto do ICC falando sobre isso vai ser muito próximo tá mas essa é uma preocupação que vem né é muito é no pensamento da construção do sinomarxismo do marxismo oriental do marxismo chinês principalmente né e que permeia e que é muito importante que a gente não pode negligenciá-la né compreender portanto cada aspecto da contradição é compreender a posição particular que cada um deles ocupa as formas concretas em que estabelece relações de interdependência e relações de contradição com o seu contrário os métodos concretos que utiliza na sua luta com o outro quando os dois se encontram ao mesmo tempo em interdependência e em contradição bem como após a ruptura da sua interdependência o estudo dessas questões é de enorme importância é o que Lenin tinha em vista quando dizia que a substância alma viva do marxismo era a análise concreta da situação concreta estamos falando aqui do que do método materialista dialético devemos ter em vista portanto não apenas as particularidades do movimento dos aspectos contraditórios considerados na sua ligação mútua e nas condições de cada um dele no decorrer desse processo geral do desenvolvimento de um fenômeno mas sobremaneira as particularidades próprias a cada etapa do processo de desenvolvimento não é possível resolver corretamente as contradições inerentes a um fenômeno se não se presta atenção as etapas do processo do seu desenvolvimento e aí o Mao vai dar diversos exemplos e os exemplos vão ser principalmente das relações do Partido Comunista Chinês com Kuomintang exatamente para a gente entender como que o mesmo fenômeno visto em momentos diferentes pode se apresentar de forma completamente diferente como que aquilo que era o principal em um momento pode se tornar o subsidiário num segundo momento como que o principal e o subsidiário estão aptos a todo tempo a trocarem de lugar a assumirem funções equivalentes dadas as condições apesar da lei geral ser a manutenção da contradição isso vai ficar mais claro espero eu né quando a gente for avançando ao longo do texto do do próprio Mao bem daí vai seguir que quando a gente estuda o caráter específico do que é a contradição a contradição própria a cada forma de movimento da matéria a contradição própria a cada forma do movimento em cada um dos seus processos de desenvolvimento os dois aspectos da contradição em cada processo de desenvolvimento a contradição em cada etapa de um mesmo processo de desenvolvimento e os dois aspectos da contradição em cada uma dessas etapas numa palavra sempre que estudarmos o caráter específico de todas essas contradições nunca devemos ser subjetivos arbitrários mas sim sobretudo fazer uma análise concreta sem análise concreta é impossível conhecer o caráter específico de seja qual contradição for a contradição no regime socialista entre o caráter social da produção e a propriedade dos meios a propriedade privada dos meios de produção é comum a todos os países onde existe e se desenvolve o capitalismo para o capitalismo isso constituirá a universalidade da contradição todavia essa contradição do capitalismo apenas pertence a uma etapa histórica determinada do desenvolvimento da sociedade de classe em geral e do ponto de vista da contradição entre as forças produtivas e as relações de produção na sociedade de classe em geral e isso constitui o caráter específico desta contradição neste momento entendem o que a gente estava falando ali atrás de perceber o processo na sua historicidade de o que é a ortodoxia do marxismo o seu método qual seja o seu método a apreensão do movimento das totalidades do real aí você pergunta para o Lenin mas Lenin eu vou conseguir aprender todos os movimentos de toda a totalidade do real ao mesmo tempo? Não você não vai mas você tem que considerar esta tentativa porque senão você não terá concretude de análise bem a unidade do particular e do universal a presença em cada fenômeno tanto daquilo que a contradição tem de universal como daquilo que ela tem de particular o universal existindo no particular obriga-nos ao estudarmos um fenômeno determinado ao descobrir o particular e o universal assim como sua ligação mútua a descobrir o particular e o universal no interior do fenômeno assim como a ligação mútua deste mesmo e a descobrir a ligação que mantém este fenômeno com muitos fenômenos exteriores a ele a relação entre a universalidade e a particularidade da contradição é a relação entre o geral e o particular o geral reside no fato das contradições existirem em todos e penetrarem todos os processos mais uma vez aqui a briga contra o pensamento do Deborin a briga contra o mecanicismo a briga contra este desvio desde o princípio até o final movimento coisa processo pensamento tudo é contradição negar a contradição nos fenômenos é negar o tudo eis uma verdade universal válida para todos os tempos e para todos os países sem exceção é por isso que a contradição é geral absoluta todavia este geral não existe a não ser no particular e sem particular não a geral é esta a relação dialética é esta a relação constante que levará a supra-assunção e a uma nova relação e a um novo momento e a uma nova etapa do fenômeno se se exclui o particular o que resta então do geral nada é o fato de que cada contradição ter o seu caráter específico próprio que dá origem ao particular a existência de todo particular é condicionada é passageira é portanto relativa essa verdade respeitante ao geral e aos particular ao absoluto e ao relativo é a quintessência da questão das contradições inerentes ao fenômeno não compreender esta verdade é fugir do pensamento dialético deixa eu só beber uma água aqui e eu continuo com o próximo item o mal continua então a construção da definição dele não só do que é este método dialético como ele funciona e como a contradição funciona desse método os meandros de funcionamento desse método ele vai falar da contradição principal e do aspecto principal da contradição no processo complexo de desenvolvimento de um fenômeno existe uma série de contradições uma delas é necessariamente a principal cuja existência e desenvolvimento determina a existência e o desenvolvimento das demais ou age sobre as mesmas seja em que caso for não cabe qualquer dúvida que em cada uma das etapas do desenvolvimento do processo apenas existe uma contradição principal que desempenhará o papel diretor por consequência no estudo de um processo complexo em que há duas ou mais contradições devemos fazer o máximo para determinar a contradição principal um processo complexo que a gente pode pegar muito facilmente são as revoluções naquilo que a gente veio a denominar de terceiro mundo por quê? porque nós temos permanências de um modo de produção atávico anterior as permanências do modo de produção feudal as permanências do modo de produção escravista nós temos ao mesmo tempo as contradições gerais do capitalismo nós temos as contradições do imperialismo nós temos as contradições típicas do colonialismo em relação a semicolônia qual é a principal? em qual momento? essa é a pergunta de um milhão de dólares a pergunta que leva a revolução a dar certa pergunta que leva a linha justa bem uma vez dominada a contradição principal todos os problemas se resolvem facilmente tal é o método que ensina Marx no estudo da sociedade capitalista esse é o método que igualmente nos ensinaram Lenin e Stalin nos seus estudos sobre o imperialismo e a crise geral do capitalismo bem como nos estudos da economia da União Soviética em qualquer contradição os aspectos contrários desenvolvem-se de maneira desigual acontece que por vezes estabelece-se um equilíbrio entre eles mas isso não é mais do que um estágio passageiro e relativo a situação fundamental é o desenvolvimento desigual dos aspectos dos dois aspectos contrários um será necessariamente o principal o outro necessariamente o secundário o principal é aquele que desempenha o papel dominante o caráter dos fenômenos é sobretudo determinado por esse aspecto principal o qual ocupa esta posição de dominação alguns pensam que não acontece assim com relação a certas contradições aí é o mal mais uma vez na sua briga política com os dogmatistas para eles na contradição entre as forças produtivas e as relações de produção por exemplo o aspecto principal é constituído pelas forças produtivas na contradição entre a teoria e a prática o aspecto principal é constituído pela prática na contradição entre a base econômica e a superestrutura o aspecto principal é constituído pela base econômica e as posições respectivas desses aspectos não se convertem uma nas outras esta é a concepção do materialismo mecanicista e não a do materialismo dialético isso que é importante demais demais ah como eu estou cansado de ver nós vamos chamar de dogmatistas sem as pessoas saberem por que a gente briga é certo que as forças produtivas a prática e a base econômica desempenham em geral o papel principal decisivo de tal maneira que quem quer que o negue não é materialista contudo contudo há que reconhecer que em circunstâncias determinadas as relações de produção a teoria e a superestrutura podem desempenhar por sua vez o papel principal o papel decisivo isso gente é extremamente importante a gente lembra por exemplo do nosso querido menino Lenin quando ele fala sem teoria revolucionária não há prática revolucionária este é o momento só pra citar que o mal cita acima aonde a necessidade da boa teoria antevê a necessidade da prática ou conduzir-se a a uma prática desprovisível vida de boa teoria e nós sabemos que voluntarismo e praxismo é aquilo do qual o inferno está cheio então a gente tem que entender que o fato de existirem leis gerais tendências uma probabilidade que normalmente uma coisa seja uma coisa não significa que não pode acontecer o resto a gente não pode ser maniqueísta o mecanicismo elemaniqueísta pro mecanicismo tem o branco e o preto o deus e o diabo e não tem nada no meio há o materialismo dialético ele trabalha muito com a área cinza por quê? porque ele trabalha com a concretude tá? você tem que ver o que a realidade te dá não adianta você querer que a sua ideia linda e maravilhosa bata na realidade né? porque se você estiver fazendo isso tem um nome que chama idealismo bem deixa eu caminhar mais um pouco aqui no mal o mal vai trabalhar então a identidade e a luta dos aspectos da contradição fala ele primeiro cada um dos dois aspectos de uma contradição no processo de desenvolvimento de um fenômeno pressupõe a existência do outro aspecto que constitui seu contrário ambos aspectos coexistem numa mesma unidade segundo cada um dos aspectos contrários tende ênfase no tende em condições determinadas a transformar-se no contrário é o que significa a identidade podem continuar a desenvolver-se a modificação dessas relações de produção vai desempenhar o papel principal decisivo o que acontece é que os aspectos contrários não podem existir isoladamente um sem o outro se faltam um dos aspectos opostos contrário às condições de existência do outro aspecto desaparecem igualmente pensemos acaso poderá suceder que qualquer dos dois aspectos contrários de um conceito surgido no espírito dos homens exista independentemente do outro sem vida não tem morte sem morte não tem vida sem alto não há baixo sem baixo não há alto o mesmo se passa com relação a todos os contrários em determinadas condições por um lado eles opõem-se um a outro e por outro lado estão ligados mutuamente impreguinam-se reciprocamente interpenetram-se e dependem um do outro é a este caráter que se chama de identidade todos os aspectos contrários possuem condições determinadas o caráter da não-identidade sendo por isso que eles chama de contrários mas entre eles existe também uma identidade sendo por isso que estão ligados mutuamente cada um é a condição da existência do outro tal é o primeiro sentido da identidade só pra gente pensar em como porque as vezes isso a gente falando muito na linguagem muito filosófica dessa linguagem muito alta que a gente vê nesse pedaço do trecho que eu selecionei quando a gente vai no próprio texto na sequência ele dá 700 exemplos diferentes eu vou trazer um só acho que é muito fácil da gente pensar que é exatamente o que acontece antes e depois de uma revolução sai-se da ditadura da burguesia para a ditadura do proletariado inverte-se aquele par antagônico burguesia e proletariado onde um dominava e o outro era o dominado inverte-se a partir da revolução tem-se a dominância de um sobre o outro ora na futurologia do comunismo não haverá mais nenhum deles e em não havendo um o outro também não haverá entendem como quando a gente pega isso e joga na análise da prática a coisa fica bem mais clara entendem como esse ferramental ajuda então são certas questões que às vezes elas parecem muito densas e de fato são são textos que eu acho que a gente precisa trabalhar e sim o da contradição é um texto que eu gosto muito de trabalhar informação eu acabo dando formação em vários lugares é um texto que eu gosto muito de trabalhar informação mas é um texto que você tem que trabalhar lá na frente mas a partir do momento que a gente consegue se aperceber desses meandros a gente descobre que é muito mais simples e muito mais lógico do que a gente imagina deixa eu só beber uma água aqui eu vou continuar a questão não se limita ao fato dos dois aspectos da contradição se condicionarem mutuamente o que é ainda mais importante é o fato deles se converterem um no outro dito de outro modo cada um dos dois aspectos contrários de um fenômeno tende em condições determinadas a transformar-se no seu oposto a tomar a posição ocupada pelo seu contrário tal é o segundo sentido da identidade e aí vejamos pela revolução o proletariado passa de classe dominada a classe dominante enquanto a burguesia que dominava até então se transforma na classe dominada tomando portanto cada um a posição originalmente ocupada pelo seu adversário se não existisse entre esses contrários nem ligação nem identidade em condições determinadas como poderiam se produzir estas modificações a unidade ou a identidade dos aspectos contrários de um fenômeno que existe objetivamente nunca é morta petrificada isso seria o idealismo seria tirar uma foto de algo e esquecer que existe movimento condicionada é móvel passageira relativa todo aspecto contrário converte-se em condições determinadas naquilo que é seu contrário o reflexo disso no pensamento humano é a concepção materialista dialética a concepção marxista só as classes dominantes reacionárias de ontem e de hoje bem como os metafísicos que estão ao seu serviço não consideram os contrários como vivos condicionados móveis convertendo-se um no outro mas sim como mortos petrificados propagando por toda parte essa falsa concepção para enganarem as massas populares a fim de perpetuar a sua dominação todo e qualquer processo tem um começo e um fim todo o processo se transforma no seu contrário a permanência de todos os processos é relativa enquanto a sua variabilidade expressa na transformação de um processo em outro é absoluta no seu movimento todo o fenômeno apresenta dois estados um estado de repouso e um estado de modificação estes dois estados são provocados pela luta mútua dos dois elementos contrários que se contém neste fenômeno quando no seu movimento o fenômeno se encontra no estado sofrerá modificações simplesmente quantitativas mas vocês notam que a contradição existe desde o começo essa é a necessidade da ruptura que se dá para o método materialista dialético materialista histórico e dialético e não qualitativas vai se manifestar então um repouso aparente com ênfase no aparente esse repouso é só aparente a contradição continua ali quando o fenômeno no seu movimento se encontra no seu segundo estado as modificações quantitativas que sofreu no primeiro estado já atingiram o ponto máximo o que por sua vez provoca uma ruptura da unidade do fenômeno e por consequência uma modificação qualitativa daí a manifestação de uma mudança evidente os fenômenos transformam-se continuamente passando do primeiro ao segundo estado e a luta dos contrários que prossegue nesses dois estados desemboca na solução a contradição neste segundo eis a razão porque a unidade dos contrários é condicionada passageira e relativa enquanto a luta dos contrários que se excluem mutuamente é absoluta a identidade condicionada e relativa unida a luta incondicionada e absoluta forma o movimento contraditório de todo o fenômeno na identidade a luta no específico a universal no particular a geral isso aqui gente é um resumo de relações dialéticas mesmo na identidade a luta mesmo naquilo que é específico ao universal mesmo naquilo que é o particular ao geral isso aqui é muito importante para terminar o nosso texto mais uma página e pouco aqui falar do lugar do antagonismo na contradição e aqui eu vou trazer daqui a pouco uma citação do Lênin que eu acho que ela fecha a questão de forma o antagonismo e isso é muito importante gente por quê? porque a gente tem que entender entender qual contradição é antagônica ou não é antagônica é fundamental para se saber como isso vai ser dirimido como que isso vai ser resolvido confundir uma contradição antagônica com uma contradição não antagônica pode ser o bastante para se romper a unidade do povo tá então assim isso aqui é teoricamente bobo às vezes parece bobo mas praticamente é muito importante o antagonismo constitui uma das formas e não a única forma e não a única forma da luta dos contrários as contradições e a luta são universais absoluta mas os métodos para resolver as contradições é dizer as formas da luta variam segundo o caráter dessas contradições certas contradições revestem o caráter de um antagonismo aberto outras não segundo o desenvolvimento concreto dos fenômenos certas contradições primitivamente não antagônicas desenvolvem-se em contradições antagônicas enquanto outras primitivamente antagônicas desenvolvem-se em contradições não antagônicas citando o menino Lênin antagonismo e contradição não são de maneira alguma uma e única e mesma coisa no socialismo o primeiro desaparecerá e a segunda subsistirá isto significa que o antagonismo não é mais do que uma das formas e não a única forma da luta dos contrários não se devendo aplicar este termo por todos os lados e sem nenhum discernimento isso é importantíssimo para o partido para a resolução das contradições no seio do povo para a linha de massa enfim isso tem uma importância e é muito maior do que a gente pode em um primeiro momento vislumbrar tá essa citação do Lênin se eu não me engano é de um texto que ele faz que ele está fazendo uma crítica do Bucarim depois eu dou uma olhada mas esse texto é bem interessante voltando para a gente finalizar e passar eu queria ler para vocês a conclusão desse texto do mal que eu acho ela o resumo perfeito de tudo que foi discutido até nós podemos agora concluir com poucas palavras a lei da contradição inerente aos fenômenos quer dizer a lei da unidade dos contrários é a lei fundamental da natureza e da sociedade por consequência a lei fundamental do pensamento ela está em oposição à concepção metafísica do mundo a descoberta dessa lei foi uma grande revolução na história do pensamento humano segundo o ponto de vista do materialismo dialético a contradição existe em todos os processos dos fenômenos objetivos bem como no pensamento subjetivo e penetra todos os processos desde o início até o final é nisso que reside a universalidade e o caráter absoluto da contradição cada contradição e cada um dos seus aspectos tem suas particularidades é nisso que reside a particularidade e o caráter relativo da contradição em condições determinadas há identidade entre os contrários eles podem portanto coexistir na mesma unidade e transformar-se um no outro é nisso igualmente que reside a particularidade e o caráter relativo da contradição contudo a luta destes contrários é ininterrupta prossegue tanto durante a sua coexistência como no momento de sua conversão recíproca momento em que se manifesta como uma evidência particular de novo é nisso que reside a universalidade e o caráter absoluto da contradição quando estudamos a particularidade o caráter relativo da contradição devemos prestar atenção à diferença entre a contradição principal e as contradições secundárias entre o aspecto principal e o aspecto secundário da contradição quando estudamos a universalidade da contradição e a luta dos contrários devemos prestar atenção à diferença entre as diversas formas de luta de outra forma cometeremos erros Bom Obrigada aqui por essa aula que você acabou dando pra gente é realmente bastante conteúdo Desculpa a demora gente Não, não foi ótimo Queria estar agradecendo a tua presença aqui e essa palestra que foi maravilhosa Tenho certeza que ajudou muito o pessoal a seguir nos estudos e esclareceu muita coisa e queria deixar um convite para sempre que você quiser continuar esse assunto que é interminável Não, já está aceitada depois a gente decide qual vai ser a terceira sobre qual assunto vai ser vocês me avisam um pouco antes e a gente prepara Com certeza você é sempre muito bem-vindo aqui no servidor Obrigado gente, obrigado fico muito honrado Bom, então a gente já pode estar encerrando acredito eu Não, beleza gente, beijo para vocês obrigado pela paciência pela tolerância obrigadíssimo pelas perguntas espero ter respondido elas bem qualquer outra coisa que vocês precisarem gente puxa aí meu nomezinho puxa a caveira manda na DM chega no pobreminha que o tio se souber resolve se não souber corre atrás tá Com certeza, viu muito obrigada gente Não, obrigado eu gente tchau, tchau para todos vocês Terminou Muito bem o vídeo terminou e agora você fica com o paraíso dos cupons são quatro cupons tenda boitempo assim disse o João 20 tendo lava palavra assim disse o João 15 tem da revolustora assim disse o João 20 e tem das ciências revolucionárias assim disse João tá tudo aí na descrição não esqueça de assinar este canal de curtir de comentar comenta qualquer coisa gente, pelo amor de Deus ajuda a gente a espalhar a palavra deliciosa do comunismo sábado a gente volta de novo beijo no seu coração tchau, tchau tchau acabou o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele tchau 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 tchau